O combate aos gases tóxicos emitidos pelos veículos ainda é um grande desafio para as autoridades. Causam prejuízo ao meio ambiente e também à saúde da população. Em São José dos Campos, uma empresa instalada no Parque Tecnológico desenvolveu um equipamento que pode ajudar na fiscalização de veículos que emitem esses poluentes. Um vilão invisível que pode causar prejuízo para as pessoas e ao meio ambiente. Os óxidos de nitrogênio, conhecidos como gases NOx, são elementos químicos produzidos a partir da combustão de motores a diesel. O grande volume altera o ciclo do ecossistema e também a qualidade do ar. É impactante, porque eles atuam em várias coisas. Eles podem, por exemplo, afetar a troca gasosa das plantas, a fotossíntese inclusive, pode bloquear essa entrada de oxigênio e gás carbônico na troca das plantas e pode afetar, por exemplo, o trato respiratório, no caso das pessoas, impactando principalmente crianças e idosas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a má qualidade do ar afeta diariamente 93% das crianças e adolescentes no mundo, ou seja, 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. Ainda de acordo com a OMS, a poluição mata 633 crianças por ano só no Brasil. Quando a gente fala do trato respiratório, você está respirando ozônio, você está destruindo a sua mucosa respiratória e com isso todos os problemas associados. Questões de asma, por exemplo, na primeira infância. Ainda de acordo com o último levantamento do Ministério do Meio Ambiente, o setor de transporte é o que mais causa impactos na qualidade do ar, com 90% de emissões de gases poluentes, de CO2 e NOx. Além de ser tóxico e incolor, o NOx é muito mais nocivo do que o CO2, ou seja, o gás carbônico. O NOx é encontrado nos escapamentos de vans, caminhões, caminhonetes e também nos ônibus. Uma situação que já é crítica nos países europeus e agora se tornou realidade aqui no Brasil. A Hybrid e Contros, empresa de tecnologia voltada ao setor automotivo e residente do Parque Tecnológico São José dos Campos, desenvolveu um equipamento que permite que fiscais da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, verifiquem a quantidade de gases dispersados em todas as estradas do país. O que nós desenvolvemos foi um dispositivo capaz de mensurar essa concentração desse gás que sai pelo escapamento dos veículos diesel, as vans, ônibus e caminhões, e que esse equipamento com certeza irá ajudar, tanto na fiscalização quanto na parte de reparação. Uma vez que hoje o pessoal de oficina mecânica, eles não têm como medir isso. O equipamento mostra que a tecnologia se tornou um forte aliado no combate à poluição e à degradação do ecossistema. A Polícia Rodoviária Federal faz fiscalizações ambientais, principalmente também na questão de emissões de óxido de nitrogênio, que é um novo gás poluente. Então, a tecnologia mudou, os veículos mudaram, o combustível mudou, e o gás que polui muito virou agora o óxido de nitrogênio, não mais o material particulado. E a gente está se adaptando a fazer a fiscalização. A fiscalização de emissões está tendo uma grande mudança, e a Polícia Rodoviária Federal está se equipando para acompanhar essa mudança. Vem aí mais notícias no Vale Urgente com Tony Blade. Eu volto amanhã com o Bande Cidade. Espero você. Até lá. Tchau.